Presídio não tem sinal de celular. A maioria, isso depende do departamento penitenciário. Fora o risco do advogado, a questão do celular é complicado. Então, sim, você vai fazer o pedido para o juiz antes. O juiz vai oficiar o presídio informando que o advogado vai entrar. Você não vai entrar lá com o seu celular sem fazer o pedido. Você vai fazer o pedido antes. Mas o juiz vai negar. Deixa ele negar. Aí você vai ter uma tese para você negar depois, tá? Uma tese de cerceamento de defesa. Ah, mas o celular não tem... O presídio não tem conexão com o celular. Não tem problema. Eu quero utilizar, então, a internet do presídio. Eles liberam o Wi-Fi para que eu possa utilizar. Tem que dar uma saída. E aí, não dá para fazer? Impossibilidade técnica, meu amigo. Não tem como entrar dentro do presídio? Impossibilidade técnica, juiz. Não vou fazer sua audiência, então. Tá bom? Você marca para quando a pandemia passar. E até lá, eu vou pedir a liberdade do meu cliente. Por quê? Ele está preso injustamente. Não é por culpa da defesa. A defesa mostrou várias opções para você poder fazer essa audiência. Você não quer fazer? Ótimo. Por mim, tudo bem. O presídio não libera? Não libera. Então, traz o réu até o fórum. Sem problema algum. Faz escolta. E assim vai.